Música A virtuidade que traz a tranquilidade Já que lida por cima é minha maior habilidade Passei o chuveiro em transidade A depressão até as pedras Vendo as contas vindo e descendo E eu montando as flutas E dando merda atrás de merda É só isso que nós herda Me julgaram do salto livre Não me deram para a queda para cá Questionamento sempre haverá sugestão Nem sempre a resposta exata mas sempre será sua gestão E já que o livro da injustiça por aquel que prevalece Adivina seu salto interno pois ele sempre te aquece Vou a mais A minha saudade tá demais Eu só queria a minha voz Fundir nos dias iguais, meu amor Então vou a mais A minha saudade tá demais Eu só queria a minha voz Fundir nos dias iguais, meu amor Por favor E minha rotina segue avassaladora Impulindo as expectativas de forma opressora Tristeza e a dor tem sido minha professora A revolta e a raiva sombrio E a protetora Eu não queria que fosse assim Eu quero poder sentir o efeito Transformador e o poder de adentrar o meu próprio peso E já que sempre encontraremos um outro alguém com defeito Eu quero viver a beleza de um amor e perfeito Mas também me sinto inteiro Quando eu me encontrar sozinho Eu me erguei Não me perder a trilha do meu caminho Nem sempre é da melhor forma que a vida acontece Mas não me esqueça do seu sol Pois ele sempre te aquece Vou a mais A minha saudade tá demais Eu só queria a minha voz Fundir nos dias iguais, meu amor Então vou a mais A minha saudade tá demais Eu só queria a minha voz Fundir nos dias iguais, meu amor Eu só queria a minha voz Eu só queria a minha voz Eu só queria eu Eu queroné Eu já tirei Eu nunca mais V y a vontade Se inscreva no canal Se inscreva no canal